Música de introdução 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 Olá pessoal, Sejam Music aqui para mais um vídeo Bom, vamos estar jogando aqui pela primeira vez O World of Warships Legends No Xbox One Vamos começar aqui Ai meu gente Eu já jogo faz uns dias Mais ou menos umas duas ou três semanas Por ai Então eu já tenho O meu navio de maior tier É o Alba Que é o navio japonês de tier 5 Ó Eu já tenho aqui alguns Jogo A classe navio que eu mais jogo É o cruzador Poucas vezes eu jogo de Coraçado e já de Contra torpedeiro Eu jogo bastante com esse daqui, apesar de ele não ter Cortina de fumaça Mas tipo, eu nunca É assim, sou de jogar Com contra torpedeiro Pra mim, tipo, se importar tanto com isso Então vamos lá, começar aqui Com o Emily Bertin Sei lá, assim como fala Isso sim, bora O negócio nesse jogo É ter estratégia Trabalhar em equipe Uma das coisas que influencia muito Na chegada da vitória E vamos começar aqui Se vocês ouvirem mais ou menos Alguns ruídos Talvez deve ser o O console que ele fica processando Mas que eu tive que colocar um Travesseiro aqui Pra poder ficar mais perto da Da minha boca Pra poder eu conseguir falar tudo certinho E vamos lá Uma coisa que eu sempre faço Analisar os navios que tá perto de mim Tem aqui um Coraçado E um outro cruzador aqui E vamos lá Pô, esqueci de acelerar Acelerar Esse cara aqui Tá paradão Esse cara já começa falando tudinho De cima Ah, já fui detectado Agora cadê o navio Eita Pô, é muito ruim eu ter que ficar ruxando Eu já tomei bala Já tomei bala Cadê ele? Deixa eu ver aqui Vamos esconder pra cá Porque eu já comecei tomando bala O negócio é sempre mirar pra frente As balas de PE Elas são melhores pra Lutar contra cruzador Destrói Já contra a Coraçado É melhor a bala de penetração Que é a bala PP Se não me engano Já comecei com o movimento errado aqui Ó, tem uma Coraçado ali Mas o melhor nem atacar Vou ajudar essa galera daqui O negócio é que eu vacilei feio No movimento aqui Sim, mora Espero que eu não seja o primeiro a morrer Ultimamente eu to perdendo muito Ó, ó Já foi abatido um aqui Aí o Ixuxo Vou dar um reforço pra ele ali Quando um cara da equipe morre Já pode esperar que Já atacar Ó, tomar um balaço Eu gosto desse Milibert Porque As baterias principais dele São três São três canos Ele tem três baterias principais Dois na frente E uma atrás Cada uma tem três canos Tá pegando fogo, bicho E valente é nove tiros Alarme de incêndio Que você pode dar Ó, já tomou um balaço ali Não sei de quem E eu tô sozinho aqui Tá bom Tem um negócio desgramado Nesse jogo É o segundo torpedeiro Que eu odeio Eles são... É até doido Esse negócio desgramado É torpedeiro Quem não odeia um torpedeiro Nesse jogo Olha, se eu tenho um Eu vou tirar de estreia aqui Ele vacilou, vacilou, vacilou Tá parado um ali Só tá um... Um... Torpedo aqui Numa direção aleatória Que eu sempre faço É sim, galera Olha, eu tô com risco de morrer Se um torpedo pegar nele, mano É doido Vai ser top demais Ah não, vacilou Ele bate no negócio Ó, tem aqui um Negócio de pior E vai morrer Eita porra Eita noixi Vai, 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 vai Toma Ah é, mano E já tem mais outro A diferença, velho Na questão de acabar atirando na direção do aliado Bom é que a pessoa Tipo, se a gente atirar em um aliado na versão de PC A gente acaba... O tiro acaba pegando nele mesmo Mas não dá dano pro amigo, né Claro, porque senão seria um negócio muito ruim Na versão de console não Atravessa o aliado É isso que é uma coisa boa E simbora Vou pegar essa aqui Bonada Mas eu vou pegar essa aqui Vou pegar essa aqui Vou pegar essa aqui Aê Às vezes eu me importo em pegar aqui Mas o negócio desse jogo É se divertir mesmo Tipo, não tem que pegar aqui E quando a gente trabalha em equipe Nesse jogo Tudo fica bem mais divertido Que é... É o lema que todo mundo fala É um jogo que é online, né Ó, é mais uma aqui Mais uma aqui Tem que acabar morrendo Eu tô pegando fogo Ó, kill Kill nada Aê Duas kills, uma lá Que ótimo Também que eu não morri E simbora Deixa eu ver como tá gravando aqui Sete minutos É ruim que o limite é dez minutos Aí fica difícil Ainda mais que é ver daquele erro Que a pessoa grava Tendo acabado Aí o Xbox notifica É... Gravação salva Só que quando a gente Tipo Tá aparecendo essa notificação Ao mesmo tempo Aí... Aí quando a gente vai tentar iniciar Nessa mesma hora Que dá notificação Aí... Acaba nem gravando Nada É por isso que eu sempre Tem que verificar As vezes que eu... Que eu fui tentar gravar As missões desse Combat 7 Deu muito isso Eu tive que regravar a missão Tudo de novo E sempre se agradecendo Esse chat Soltar uma buzininha Agora pra achar o cara Tá... Eu já tô aqui na área dele Aqui Se a gente não achar ele Quando a gente não achar Olha lá É só porque eu falei Olha essa musiquinha legal Ixi, ele tá lá do outro lado É, eu nem notei Esse cruzador aqui Se eu chegar perto E eu acabar Aquele Emerald Ele já tá Nas últimas já Aê, ganhamos Começando Naquele... Naquele jeito Começando ganhando E... Vamos lá Eu fui o segundo melhor Que ótimo E vamos voltar para o porto Para mais uma batalha E voltamos aqui E bora jogar com essa belezinha De Destroyer Contra Torpedeiros Seja lá Com as pessoas Eu costumo chamar De Destroyer Mas agora Como eu Como eu já Jogo mais esse World of Warships Eu passei a Conhecer essa palavra Sobre contra-torpedeiro Chamava o Destroyer Eu não entendi O que ele falou Vamos lá E... Esse negócio aqui Que é bem demorado Já chama Pra tira Polar Aquelas dicas Que ficam na direita Sempre são boas de se ler Apesar de As maiores Passarem muito mais rápido Se eu não estou enganado Eu estou passando a jogar mais Com os cruzadores franceses Não sei nem o porquê Mas Cruzadores não Navios franceses Antigamente eu jogava só de Cruzador Cruzador não Toda vez eu falo cruzador Navios Japoneses Japoneses Uma coisa que eu Acabei errando Uma coisa que eu deixo fazer É Esperar os navios maiores Irem na frente Porque os Contra Torpedeiros Eles são Bem Fracos Uma balinha De um cruzador Ou de Curaçado Já está se desgastando Hoje Qualquer coisa Pega fogo Apesar de um navio desse Ser grande Navio de real A gente olha assim Parece que Bem pequenininho Bom Aqui ele já Esse aqui Acho que Deixa eu ver Aqui Hoje sim Vai lá O bom é Sempre andar em maiores unidades Apesar de já ter perdido Uma batalha Perdido uma partida mesmo Eu lutando contra Dois Curaçado Aí mais quatro Caras da minha equipe Estava tudo tirando nele Morreu três Aí depois o outro fugiu Eu fiquei lá Enfrentando os Curaçados E acabei morrendo Mas ao menos Eu deixei ele com Bem pouquinha vida HP aliás Sei lá Costumo chamar de vida mesmo Ih Não dá de a gente tirar Não Tá no alcance Eu não sei o que eu faço aqui Tá Vou seguir esse cruzador Não dá de atacar ainda Não dá de atacar ainda Não dá um alcance Tirar um torpedo Latoriamente aqui Para ver seu alcance Imagina Vou acertar para ali Apesar de talvez ter Uma chance Muito baixa De talvez acertar Quando eu uso Destroys Eu costumo usar muito Essa munição PP Que é a munição De perfurar blindagem Que são bem melhores Contra Curaçados Que são bem melhores contra Curaçados Não aparece nenhum no meu alcance Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ó, tem um Vou atacar aquele dele Deixa eu ver Deixa eu ver Se vai, vai Ah, não vai pegar o tirado Quem sabe Pega Ó, tem um navio Francês Ali também Cruzador Cruzador Ó, tem um Tem um Destroyer Ali Será que eu consigo Atender ele Já estou chegando perto Aquele Curaçado Ali Tá, tá, tá Quase nas últimas Já Então, vamos lá É o Inchizushi Ó, já destruíram o navio Ali Ele foi detectado Eu já estou sendo Atacado Ali Ali Aliado Se capturando a base Não estou vendo Você parece burro Olha, olha Aquele ali Eu vou acertar um Não é possível Ó, já estou Já estou Mão dano ali Mão dano bom Uma coisa que é Bônus Destroyer É que Ah, eita Já tem um ali Eu nem vi Ah, não Aliado A coisa boa Dos Destroyer É que eles Têm uma recarga Ótima Tá, aqui Deleu Vou dar um focinho Pra ele Tá, ele já está E... Ah, vai mais rápido Vai mais rápido Vou atacar um Topedo Ali Puxo do motor Ativado Não estou Comendo a direção aleatória Eu já estou Tomando uma Pia do absurdo Aqui Ó Vai tomar um Balaço Pega aqui Vai, vai, vai Sobrevivente E então Ele morre Sempre assim A gente A gente pega uma Kill Mas a gente Acabou A direção aleatória Atirando No Fryan E eu vou pegar uma Kill Só que não E eu peguei Que palavra Aliás, frase linda De se ouvir Sei que fosse eu Que tivesse dado Esse dano Tá, beleza Imagino que talvez A gente ganhe Essa partida Ah, não Não vou morrer Não Não vou morrer E essa aqui Vai ser minha Só que não Pô, parece que é De ver Ó Vai tomar Balaço Ih, eu acho Que não vai soltar Não Atirar Tudinho Ih, toma Quatro Um peço Não deu nem dano Vai, vai, vai Sempre olhando Para os lados É claro E eu não Deu nenhum dano Nele Ah, até Deu Eita Tá, vou Atar com aquele Aquele Isocansi Ah, nunca Não vi Não Ah, mano Toda vez Na hora que eu Atirar um No cara Um Um Outro Vai lá E atira Enfim Trabalho Minha equipe E vamos lá Detonar Esse cara Parece que o cara Não está Levantando Ó Tá foco Ué Que que é isso O cara Não tomar dano Eita Ah, vou trocar Para PP PP não P Enfim Vai Temos uma chance de ganhar Estamos no meu número Eles estamos em 5 E eles estão em 4 Porém Tem 3 Coraçado Vivaço Ali No time Adversário Eles estão com HP Até que Bom O negócio é que a gente tem 2 Coraçado E 3 cruzadores Então A gente talvez Deixe uma vantagem maior Porque eles tem mais navios Pesados Do que eles Então tipo 2 cruzadores É como um Coraçado Assim dizer Olha Aquele ali Tomou um balaço Tomou no couro Esse aqui é um Kaiser Temos aqui Um Yomeng Eita Nossa Pensei que o cara Tivesse levado um dano Nossa Ele está em perfeito estado O Yomeng Ele é o Cadê Cadê Ele delistado Nem vi Mika 200 E 555 O Yomeng É Ele não pegou Nenhuma Aqui Eita É um Coraçado Na frente dele Se ele disparar Cara Esse Coraçado Tá numa vida Pouquíssima Absurda Vai Vai tomar pau Vai Eita O negócio é Esses Coraçados São os únicos Que conseguem Dar uma chance Maior De Dar um tiro Bem mais Poderoso No outro Se esse aqui Ele está atirado Certinho nele O negócio Que a bateria principal Dele Não está Não está virando Calma aí Já estou vendo A bateria principal Dele Ali A bateria principal Daquele navio Já estão Estão viradas Naquele cruzador Que está passando E tomou E a gente vai ganhar 100 Novo do comum Esse navio aqui Parece que é um Arkansas Mais ou menos Olha aí O design é bem parecido Tanto nas torres Quanto Naquelas chaminéias Ali Que eu Não sei se é Assim mesmo Que se fala Voltamos aqui E já começamos Com a bateria Terminando em 5 minutos E tem inimigo Capitão na base É É Nem a pau É Não 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 Então só É É Como é que é Que é o nome Que eu esqueci Não Redefendendo Não É Só defendendo Ah não Não É 200 Tá certo Vamos ganhar daqui A 3 Não Daqui é 2 2 Não 1 5 4 3 2 1 0 E ganhamos Mais uma partida Pena que eu morri Beleza Peguei uma aqui Ao menos E vamos Finalizar Esse vídeo Por aqui Espero que você Vocês tenham gostado Dessa Dessa Gameplay Enfim Jogamos De cruzador E jogamos De contrator Pedeiro Finalizando Por aqui Obrigado Por assistir E Tchau 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 Tchau